Na noite desta última terça-feira, no centro da cidade de Bras do Norte, um jovem de apenas 19 anos de idade acabou perdendo a sua vida, vítima de um acidente de trânsito. Vamos aos fatos? Este jovem estava conduzindo um Fiat Uno de cor branca pelo centro, por uma das ruas centrais da cidade de Bras do Norte, quando acabou colidindo na traseira de um caminhão Mercedes-Benz. Este caminhão, ele estava estacionado na via e de acordo com as informações repassadas pela polícia militar da cidade de Bras do Norte, este caminhão estava estacionado regularmente, de forma regular. Não existia nenhum tipo de irregularidade na forma como o caminhão estava parado na via. E no interior do caminhão, dentro da cabine, o motorista estava sentado fazendo algumas anotações de alguma viagem que ou estava por fazer ou havia acabado de chegar. Pois bem, quando ele sentiu o impacto da batida, ele desceu rapidamente da cabine do caminhão, foi até a parte de trás quando ele acabou verificando, de acordo também com o que você está vendo nas imagens. Aqui dentro do cobertura regional, o carro, o Fiat Uno, conduzido por este jovem batido em sua traseira. Foi ele, o condutor do caminhão, que acabou acionando e chamando ali as forças de segurança, chamou o SAMU, o corpo de bombeiro, para poder fazer o atendimento ao jovem. Mas quando o bombeiro e o SAMU chegou no local, já constataram a morte deste jovem de 19 anos de idade, que se tratava de Felipe Matos Batista. Felipe Matos Batista é o nome do jovem, 19 anos de idade, morador da cidade de Braço do Norte, que fatalmente e infelizmente acabou perdendo a sua vida. Nesse acidente trágico, acontecido em um caminhão com um caminhão parado, ele acabou colidindo o seu carro na traseira deste caminhão. A Polícia Civil e também a Polícia Científica estiveram no local para fazer todo o atendimento da ocorrência, para poder fazer a perícia, para poder apontar as causas reais do acidente, ver tudo regularmente, como funciona, e também aí para poder fazer o recolhimento do corpo deste jovem, que acabou fatalmente perdendo a sua vida na noite desta última terça-feira, neste acidente de trânsito que foi ocorrido na cidade, no centro da cidade de Braço do Norte.